Boa tarde a todos os vereadores, todas as vereadoras, comunidade que nos assiste. Inicialmente, quero já, em nome de todos os vereadores, agradecer ao Unesc, na pessoa da Luciana Sereta, nossa magnífica, por ter disponibilizado aparelhagem juntamente com seus funcionários para fazer uma higienização hoje aqui em todos os gabinetes dos vereadores, aqui no plenário, na cozinha, nos corredores, nas salas dos funcionários. Então, o nosso eterno, muito obrigado, já estou encaminhando ao ofício, em nome de todos os vereadores, para o agradecimento. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente, vereador Toninho da Saúde. Presente, senhor presidente. Presente, vereadora Leandro da Silveira. Presente. Vereador Daniel Tunis. Presente. Presente, vereadora Giovanna Zanetti. Presente. Presente, vereadora Giovanna Mondardo. Presente. Presente, vereador Jair Alexandre. Presente. Presente, vereador Paulo Ferrarese. Presente. Presente, vereador Joanes de Jesus. Presente. Presente, vereador Júlio Caminski. Presente. Presente, vereador Manuel Roseng. Presente. Presente, vereador Márcio Darós. Presente. Presente, vereador Miguel Pierini. O vereador Miguel está presente, mas deve ter tido algum problema técnico. E agora, presente? Opa, vereador Nicola Martins. Presente. Presente, vereador Abadias. Presente. Presente, vereadora Roseli. Roseli. Desativar, presente. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Presente. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontrarão. Solicito que faça a leitura do expediente. Sessão ordinária do dia 9 de 3 de 2021. Expediente. Moção 002, barra 21, de autoria do vereador Nicola Martins. Projeto de lei do poder legislativo, número PL 008, 21, de autoria do vereador Pastor Jair Augusto Alexandre. Indicação 192, 21, de autoria do vereador Manuel Roseng. Requerimento 96, 21, de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicação 193, 21, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimentos 97, 21 e 98, 21, de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre. Indicação 194, 21, de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre. Requerimento 99, 21, de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre. Requerimento 121, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação 195, 21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento 101, 21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Indicação 196, 21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação 197, 21, de autoria do vereador Toninho da Saúde. Indicação 198, 21, de autoria do vereador Miguel Pierini. Requerimento 102, 21, de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre. Requerimento 103, 21, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicações 199, 21, 221, 201, 21, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Jair. A minha questão de ordem, senhor presidente, primeiro é para que essa casa envie um ofício de condolência à família do Carlos Alberto Sebastião, funcionário do PROCON, pastor, um dos fundadores da Igreja Quadrangular em nossa cidade. Excelência, só peço a gentileza que fale de novo o nome por completo. Carlos Alberto Sebastião. Tá ok, será atendido em pleno. Outra questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Jair. Essa questão de ordem, senhor presidente, é para retirar o requerimento meu, número 99, e 2021, só a retirada desse requerimento 99. Será atendido, excelência. Todos os vereadores dispõem de três minutos e meio para o horário político. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Vereador Juarez de Jesus. Declino. Declina. Com a palavra, vereador Celeste Lima. Declino, presidente. Declina. Com a palavra, vereador Manoel Hosseinck. Declino. Declina. Com a palavra, vereadora Giovanna Mondardo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores presentes. Quero saudar todo o público presente nos acompanhando de modo virtual. E salientar que hoje, ainda 9 de março, e levando em consideração que esse é considerado já a nível de Brasil o mês das mulheres, e portanto essa nossa grande semana em torno dessa pauta e dessa bandeira, eu gostaria de manifestar que na data de ontem, fiquei reunida com muitas mulheres, passei o dia envolvida em manifestações, de fato, com ativistas, com intelectuais, com estudiosos da área, de criação de políticas públicas para as mulheres, logo cedo, pela tarde, também em seguida da nossa sessão. E também gostaria de anunciar aqui, nesse horário político, que através da Escola do Legislativo, da qual sou presidente, criamos o seminário com autorização, senhor presidente, vereador Arleu da Silveira, um seminário chamado Ser Mulher, que no dia 11 de março, inclusive o convite já foi enviado a todos os gabinetes de vossas senhorias, no dia 10 e no dia 11 de março, portanto amanhã e depois de amanhã, reuniremos OAB, no Previps, Universidade, Polícia Militar através da Rede Catarina, entre outras tantas entidades que vão participar de um debate que no dia 10 tem como objetivo discutir os desafios da ação integrada no combate à violência contra a mulher e também no dia 11 reuniremos todas as parlamentares catarinenses, aqui também representadas pelas vereadoras de toda a REC, e já temos a presença confirmada de várias deputadas federais e estaduais, e por isso gostaria de salientar mais uma vez, deixar o convite a todos os vereadores presentes, vereadores e vereadoras, e também daqueles que nos assistem via TV Câmara. Do mesmo modo, gostaria de encerrar, senhor presidente, dizendo que hoje temos a chance e a oportunidade, ainda na Semana da Mulher, aprovar o projeto que enviei também a essa casa já há algum tempo, que diz respeito à implementação das políticas públicas de enfrentamento e combate à violência doméstica e intrafamiliar. Desse modo, gostaria da atenção de todos os vereadores diante desse grande projeto, que tem como objetivo validar essa que é a luta das mulheres, essa que é uma luta que precisa ser também criada de maneira conjunta entre homens e mulheres, mas que tem como principal objetivo suprir a demanda de uma política pública de violência doméstica aqui na nossa cidade, portanto adequar a Criciúma conforme a Lei Maria da Penha e de fato ir na raiz do problema da violência doméstica. É isso, presidente. Obrigada. Muito bem. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Vereador Daniel Antunes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde demais vereadores e todos que nos assistem de modo virtual. Colegas, ao sair ontem da sessão, ao sair desta casa com algumas notícias que deixaram os brasileiros e também com a pandemia está nos deixando um pouco sem som, está nos deixando um pouco sem paz e as pessoas perguntando vereador Daniel, será que teremos realmente no capital? Será que realmente vai parar tudo novamente? As escolas, depois de todo um preparo, de todo estar de acordo com os protocolos e seus gestores, coordenadores e coordenadores e diretores para acolher as nossas crianças, os nossos filhos nas escolas, os nossos comerciantes e os comerciários que saem das suas casas bem cedo e deixam seus filhos nas escolas ou nas creches para poder, no final do mês, estar quitando com seus compromissos financeiros, água, luz, supermercado e tantos outros compromissos? E o que eu respondi e o que eu respondi e o que a gente ouve nos meios de comunicação? E fico pensando, né, presidente e colegas vereadores, parece que nós estamos enxugando gelo, né? Não adianta disponibilizar linhas de créditos na tentativa de ajudar os comerciantes se eles estão de portas fechadas e não terão como pagar. Aliás, né, já não estão conseguindo nem pagar, nem manter as contas básicas aquelas que no decorrer de 2020 foram acumulando-se. Eles não podem serem os únicos penalizados nessa situação. Eu acho que devem sim continuar trabalhando, mesmo nessa fase crítica, porque se os ônibus podem continuar rodando superlotados, como hoje de manhã no meu bairro, o ônibus de um horário que antecedia e trazia os alunos para o colégio, o ônibus quebrou, não havia um ônibus auxiliar para socorrer aquele ônibus que tem problema, vieram todos no segundo horário. Então, quer dizer, os ônibus podem estar superlotados e porque o comércio não pode atender de forma organizada, de forma regular, com seus protocolos, com álcool gel, organizando o número de pessoas para entrar dentro dos comércios. E nós, como representantes do povo, nós não podemos nos esconder nesse momento tão delicado, porque eu penso que assim como perguntaram para mim, como estou vereador, devem ter perguntado também para os colegas. E algumas medidas estão sendo tomadas e um pouco sem sentido, né? Porque fica um dizendo que o município tal pretende, o outro município não pretende, dependemos do decreto do governo. E eu pergunto aos colegas, em seus momentos, dos que ainda tem daqui para frente para falar no seu momento político, qual a posição dessa casa? E nós precisamos ter mais racionalidade para analisar essas questões. Porque, senhores, vocês têm famílias, filhos e que precisam cumprir com seus compromissos no final do mês. Obrigado, senhor presidente. Ok. Com a palavra o vereador Júlio Camisci. Senhor presidente, muito boa tarde, boa tarde, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham, minha fala hoje é rápida. Eu, ontem, depois da sessão, eu tive o privilégio de abraçar alguns amigos que acreditam na cidade, investem na cidade. E ontem foi inaugurada uma clínica, clínica Otopan, no Pio Correia, onde o idealizador é o doutor Juparetã Ribeiro, onde foi inaugurada a clínica de otorrinolaringologia, uma clínica otorrino, né? Em conjunto está o doutor André Inocêncio, enfim, junto com outros cinco sócios. E no momento de tanta dificuldade, tanta tristeza, tantas coisas que vêm acontecendo, uma delas citada pelo nosso vereador Daniel Antunes, a gente também tem que trazer boas notícias, boas informações de pessoas que investem e acreditam na cidade. Então, ontem, fiz uma visita de cumprimento, abraçando, à distância, obviamente, os idealizadores desta clínica Otopan. Então, estive lá, cumprimentando, não só em meu nome, mas levando o abraço também desta Casa Legislativa. Tá bom, Sr. Presidente? Era isso, era o que eu continha para hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Governador Toninho da Saúde. Com a palavra, Governador Toninho da Saúde. Declino, Presidente. Declino, com a palavra, Governador Obadias. Declino, com a palavra, Governador Paulo Ferraresi. Pessoal de mim, Sr. Presidente. Com a palavra, Governador Paulo Ferraresi, MDB. O PSDB em seguida, Silêncio. A não ser que o V. Silêncio trocou de partido e eu não estou sabendo. Ah, está no pelo partido, pelo alfabeto. Com a palavra, Governador Paulo Ferraresi. Em seguida, é você, Governador Toninho. Vereadoras, toda a população que nos acompanha, nos acompanha através das redes sociais. Nossa, boa tarde. Srs. Vereadores, venho acompanhando aí o pronunciamento do nosso prefeito Cláudio Salvaro sobre o Covid-19, sobre as tratativas com os prefeitos da região, sobre as tratativas com o Governador do Estado de Santa Catarina. E percebo que o que o prefeito vem argumentando, vem orientando as pessoas da nossa cidade, é muito válido. Comerciante nenhum quer fechar o seu comércio. com o governo do Brasil. Sendo comerciante, comerciante de grande porte e também de pequeno porte. Sei que tem muitos comerciantes de pequeno porte sofrendo muito, às vezes, com alguns dias que fecham o seu comércio, obedecendo alguns decretos que vêm acontecendo, né? decorrer essa pandemia. Mas, acompanhando aí, temos que agradecer o prefeito que as pessoas estão contentes com o encaminhamento que o prefeito tem dado sobre o não fechamento do comércio na nossa cidade. Tem outras restrições aí que, quem sabe, o toque de recolher é importante, isso é importante, porque nós podemos ter a população de noite adentro, bagunçando em bares e em festas, isso tem que estancar mesmo, e o prefeito tem razão, então, estamos aí ao lado do comerciante, ao lado das pessoas, ao lado do comércio na nossa cidade. Então, podemos dizer que o prefeito está, diante disso, fazendo muito bem, de forma que vem administrando a nossa cidade, no que se trata do Covid-19. Também visitamos, na semana passada, eu e a vereadora Giovanna, algumas escolas, e acompanhamos as escolas municipais, a real situação, de que forma estão sendo colocados os alunos na sala, os cuidados que se devem ter, e percebemos também as escolas municipais, que realmente, na cidade mineira nova, que estivemos lá, acompanhando que os alunos estão bem cuidados, com todos os cuidados, então, também o colégio muito bem higienizado, então, o que é verdadeiro, temos que falar, e é isso, que somos vereadores, representamos o povo da nossa cidade, e viemos acompanhando e fiscalizando. Seria isso, senhor presidente, mas muito obrigado. Muito bem. Agora sim, com a palavra, então, o vereador Antônio Manuel, Torino Debrelito. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham virtualmente, a minha falação, realmente, vem também em cima do assunto da pandemia. A gente vem observando todo esse trabalho, quero até parabenizar o prefeito Clécio Salvaro, pela atitude dele perante os demais, da reunião que aconteceu ontem, de tomar a posição de dar continuidade naquilo que está sendo feito hoje, e não determinar um decreto de fechamento, ou coisa parecida. Até porque, como bem colocou o vereador Daniel Antunes, nós temos hoje tantos lojistas, tantas pessoas que hoje dependem da sobrevivência dos seus negócios, e que hoje, eles estão sofrendo uma consequência já desde 2020. muitos já demitiram muitos funcionários, outros que têm funcionários que estão pagando parceladamente o salário, por não ter condições de pagar integralmente. E uma das coisas que tem que se tomar uma medida, sim, é em cima desses negócios que estão acontecendo, tipo um ônibus, como bem colocou o vereador Daniel Antunes, superlotado, sem ter um acompanhamento, sem uma fiscalização. E eu quero dizer para vocês assim, colegas, o que eu observo é que o nosso povo, ele perdeu o medo de morrer. Eu andei na cidade de Criciúma, eu percebi quantas e quantas pessoas andando sem máscara, sem estar preocupado com nada, tudo assim, não levando as coisas a sério. Aí a parte pública faz o trabalho deles, o secretário da Saúde, a sério Casagrande, com tantos, na mídia aí, tanta divulgação, de orientação, enfim. E as pessoas parecem que não estão entendendo o recado que está se dando da atual situação e o perigo que eles correm de botar em risco a sua vida. Então, eu observo assim, eu quero deixar bem claro para vocês que, na minha percepção, como pessoa e como cidadão, eu vejo assim que o povo perdeu o medo de morrer. Eles não estão mais se preocupando tanto com isso, eles não acreditam que isso vai acontecer com eles. Estão abusando da sorte e, infelizmente, em função disso, muitos jovens que hoje andam na rua, fazendo festa, coisa parecida, que não levam a sério, estão matando dentro da sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, enfim, sua família. Isso é preocupante. Então, quero dizer, dar os parabéns para o prefeito Clésio por ter tomado essa decisão e também dizer que tem que se ter uma fiscalização bastante mais exaltiva em cima dessas linhas de ônibus, esse pessoal onde estão aglomerados, que isso aí é o grande risco que se corre e é dali que sai a pandemia, que é dali que sai todos os problemas que acontecem dentro da nossa cidade e dentro das nossas famílias. Seria isso aí, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, o vereador Aleuda Silveira e eu vou falar. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste. Desde que estou na presidência, é a segunda vez que vou utilizar a tribuna para fazer uma fala. E eu vou no encontro também do que o vereador Paulo Ferraresi falou, o vereador Toninho da Embralete, o vereador Daniel Antunes. Ontem eu assisti o vídeo do prefeito Clésio Salvar, ontem à noite. Ainda até parabenizei ele ontem mesmo. As suas colocações foram perfeitas com relação a ser contrário ao lockdown. O prefeito vem administrando essa pandemia, juntamente com o seu secretariado, com muita maestria. E esta casa, desde a legislatura passada, quanto esta, tem dado o apoio para que o governo tome as devidas providências. Mas eu vou numa situação de linha que eu também sou contra o lockdown. Porque se o lockdown desse certo, o governador Doria já fez cinco lockdowns e continua no vermelho. Esse final de semana teve um lockdown. O que que adiantou? Lá em Foz do Iguaçu, cem brasileiros foram para dentro do Paraguai fazer festa. E a UTI agora, todo mundo sabe, já é a nível nacional. O que vale para lá, está valendo para cá. Ah, Orleu, mas então o que tem que fazer? Primeiro, o pessoal tem que se conscientizar, é nos sinais de semana, de não fazer festa em casa, não fazer festa em praia. Tu faz o lockdown no final de semana, vai todo mundo para a praia, fazer festa dentro de casa. E a impressão que dá é que os donos de bares e restaurantes são os vilões do negócio. Que na minha opinião, claro que não é. Porque me explica uma coisa. Até o decreto, e aí vem o que eu quero chamar a atenção do governador e a equipe dele que vai montar esse decreto aí, que está para montar esse decreto, que está esse zum, zum, zum danado aí. Até as 22 horas e 59 minutos, tu não pega o vírus. Às 23 horas e 1 minuto, tu é obrigado para casa porque tu é capaz de pegar o vírus. Quer dizer, é uma coisa sem nexo. E o comércio, não sei o que foi o vereador que falou, se foi o Daniel, o vereador Daniel, o Toninho, enfim, o vereador Paulo, se fizer um lockdown de 7 dias, de 8 dias, de 5 dias, o comércio, quando passar o lockdown, vai ter uma plaquinha no comércio, do comerciante. Aluga-se, quebrei. Se é um local que o pessoal pode ir no comércio, porque não tem ninguém, o dono da loja está na frente da loja chamando cliente para dentro da loja. Ônibus. Quanto mais restringir o ônibus, pior é. Porque o pessoal pega e embarca num carro e vem 5 num carro. Trabalhar, o vizinho leva o outro vizinho, que passa lá, pega o outro vizinho, que pega. Aí vão em 5 no carro, tudo amontoado. Isso nós já falamos, vereador Camilson, na legislatura passada, quando deu aquele lockdown, o vereador Paulo. Parabéns ao prefeito Clésio Salvar. Não resta a menor dúvida que o caminho, e tomar a Deus que ilumine o governador do Estado, Carlos Moisés e toda a sua equipe, que não faça esse lockdown, que faça realmente, então, uma condição de vigilância, de bom senso, inclusive, de bom senso, para que o comerciante, para os donos de bares e restaurantes... Eu sei do meu tempo, presidente. Obrigado, vereadora Giovanna. Que os donos de bares e restaurantes também têm uma sobrevida. Não precisa fechar 4 horas da manhã, mas também eu não entendo por que 22 horas e 59 minutos é obrigado a fechar e às 23 horas... Eu tenho que ir para casa. Eu sou favorável a quanto mais aumentar o horário, seja do comércio, seja do submercado, seja de lotérica, se puder, dentro da legislação do Banco Central, que eu não entendo, dentro do açougueiro, o açougue, enfim, é melhor para a população ter mais espaço, ter mais tempo para que a gente consiga reservar isso aí. Eu também dei uma olhada nos ônibus, está sendo a parte fiscalizada, mas o ônibus está sobrevivendo hoje para poder comer à noite. Essa aqui é a realidade, com restrição de pessoas. Então, eu quero, com toda tranquilidade, que a equipe de governo, do governador de Estado, que tenha tranquilidade, se for tomar alguma ação, que não seja de maneira restritiva para quebrar ainda mais o comércio, não só de Criciúma, mas de todo o Estado de Santa Catarina, que está pedindo clemência. Qual é o prefeito que vai botar um fiscal para fiscalizar um comércio, sabendo da maneira, da situação que está? Não existe isso. E com detalhes, são eles, eles que pagam os nossos salários. São eles que estão lá trabalhando, lutando, assim como nós estamos, mas para pagar o salário dos seus funcionários. Ontem à noite eu presenciei um negócio no restaurante aqui em Criciúma, que eu já fui falar hoje lá com o Samuel da Vigilância. Meu Deus do céu, não vou nem tocar aqui, que eu quero ver o resultado disso daí. A impressão que dá, a impressão que dá, é que se você não tiver a condição de sair de casa, de poder vender o seu produto, é óbvio que você não vai ter o que pagar. A conta é simples, se você gastar mais do que recebe, você quebra. E é o que está acontecendo no comércio. Nós temos aqui oxigenar e fomentar ainda mais a parte do comércio do município de Criciúma, seja bares e restaurantes. Ah, é claro, com as devidas, protocolares, os devidos protocolos que todo mundo sabe, sair de casa, sair com máscara, como disse o vereador Toninho, eu também tenho encontrado bastante gente sem máscara. Não precisa ir três, quatro no mercado, vai um só no mercado. É uma questão de disciplina. E, pessoal, é por pouco tempo, a vacina está na porta. Quem não pegou ainda, cuida para não pegar. A vacina está aí, o pior, se não tivesse nada para enfrentar uma pandemia. Mas já está aí na porta. É uma questão de cuidado e bom senso das pessoas, para que tudo funcione normalmente como era. Muito obrigado, vereador Giovanna. Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Márcio D'Aroço. Vereador Márcio. O vereador Márcio está presente, mas deve estar com problema técnico. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Declina. Declina. Com a palavra a Roseli De Luca. Como eu. Vereador Roseli. Vereadora Roseli. Ela também está presente, mas deve estar com problema técnico. Com a palavra o vereador Miguel Pierini. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Não é isso. Concordo plenamente a respeito do não lockdown. Não vou entrar em detalhes, porque já foi comentado bastante. Dizer para vocês que amanhã a comissão de obras, eu, o Salesio Lima, o Márcio D'Aroço e o vereador Badias, a gente vai estar fazendo uma visita nos ônibus, às 5 horas da tarde, a gente vai estar no terminal central e vai no Pinheirinho e do Pinheirinho vai voltar para a próxima. Realmente certificar desse problema aí de, estão falando de superlotação. Mas hoje eu gostaria de contar um fato aí. Na Vila Francesa, nós temos uma rua lá, tem um problema há mais de 3 anos com uma drenagem. Essa drenagem causada pelos próprios populares que construíram uma meia água em cima de uma tubulação, certo? E um problema muito difícil para ser resolvido. Inclusive, levei engenheiros da prefeitura, levei técnicos, enfim, não teve solução. A solução, ou destruir a casa, ou passaria no meio de 4 casas. E, agora exaltando as mulheres ainda, dando os parabéns para as mulheres, foi uma mulher que me procurou há 6 meses atrás. E quem assinou os documentos para a prefeitura poder passar com a drenagem nos terrenos foram 4 mulheres. Porque, acredito que os maridos talvez não tiveram coragem de assinar esse documento para poder resolver o problema de mais de 50 pessoas de uma rua. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar as mulheres, por essas 4 mulheres tomarem essa iniciativa e autorizar a prefeitura a passar com essa drenagem no meio dessas casas. Então, mais uma vez, parabéns às mulheres, parabéns pela sensibilidade que tiveram em poder resolver o problema de mais de 50 famílias. É isso aí, presidente. Muito bem, com a palavra o vereador, o pastor Jair. Senhor presidente, demais vereadores, demais vereadoras também, público que nos acompanha pelas redes sociais, xalão a todos. Senhor presidente, eu, lendo o jornal, hoje a Tribuna e Notícias, me deparei com a notícia aqui a respeito da clínica da Unidade de Saúde, lá do 24 Horas do Boa Vista. E percebi, senhor presidente, porque eu estive na semana passada verificando, fiscalizando a função do vereador, é fiscalizar, e eu estive lá nessa unidade, senhor presidente, e percebi a quantidade de pessoas. E lendo essa notícia hoje, uma senhora de 70 anos de idade chega no início da tarde e sai no finalzinho da tarde, quer dizer, mais de três horas ali esperando para ser atendida. Na sexta-feira eu estive lá, eu não encontrei, eu estive na parte da manhã e não encontrei o gerente daquela unidade, ele não estava presente. E entrando lá, percebi várias infiltrações naquele prédio ali da clínica, percebi rachaduras nas paredes ali, manchas na parede, enfim, um local que deveria transmitir algo saudável, né, está transmitindo doença, enfermidade ali. Eu conversei já com o secretário Acelio, tem um projeto de reforma na clínica, na unidade de saúde, mas o que mais me indignou, junto com essa mulher aqui, é o desrespeito das pessoas ali. Eu vi lá, entrando lá naquela clínica, o Acelio abriu um processo administrativo, porque encontrei lá no refeitório pessoas que deveriam estar atendendo ali a demanda, que eram várias pessoas, posso dizer, dezenas de pessoas que estavam aguardando para ser atendida, e justamente no refeitório tinha ali funcionário comprando, tinha alguém lá vendendo semijóias, joias. Isso eu levei para o secretário Acelio, e o Acelio abriu um processo administrativo. Por que, senhor presidente, a gente está percebendo a situação que está acontecendo, a pandemia no Brasil, mas na nossa cidade, e as unidades de saúde. Uma senhora de 70 anos não tem prioridade, senhor presidente. Existe uma lei, os idosos têm preferência, têm que ter prioridade. Uma senhora que chega no início da tarde e sai depois no finalzinho da tarde, e eu estou colocando isso, senhor presidente, porque eu estou aqui com a notícia, vi, também me indignei, porque eu acredito que uma senhora de 70 anos de idade não vai mentir, e eu constatei mesmo, em loco, indo na semana passada lá, e percebi o descaso do gerente lá, que é o Frederico Godinho, que é o Fred, mas levei tudo isso para o secretário, o Acelio Casagrande, que abriu um processo administrativo, até porque no horário de expediente, onde tem dezenas de pessoas para ser atendida, o funcionário fica no momento de compra ou venda de semijóias, isso é um absurdo. Sr. Presidente, também sou contrário ao fechamento, ao lockdown, sou contra mesmo, se fechar o comércio... Conclua, silêncio. ...vai falir, só colocando, Sr. Presidente, o comerciante não tem mais como se sustentar, aguentar o fechamento, então somos contra, sou contra mesmo isso, conclua, silêncio. Com todos os cuidados. Era isso, Sr. Presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura das matérias. 12ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 10ª legislatura, conforme resolução nº 10-2020, grande expediente. indicação 192, barra 20-21, autor, vereador Manuel Roseng, reconstrução de duas lombadas na rua Liberato Rocha, bairro São Sebastião. Requerimento 96-2021, autor, vereador Miguel Pierini, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se a possibilidade de construir calçadas em torno de todo o Parque dos Imigrantes, no distrito do Rio Maina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 193, 20-21, autor, vereador Daniel Frederico Antunes, repintura das lombadas já existentes nas seguintes ruas, localizado no bairro Mina do Mato, Clarinda Miglioli de Luca, Francisco Martinhago e Ana Anair Naspolini de Luca. Requerimento 97-2021, autor, pastor Jair Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se a possibilidade de asfaltar o controle da rua Dom Jaime do bairro Câmara e a rua Uruçanga, transformando-a em um acesso principal para quem desce da rua João Pessoa para a rua Araranguá. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 98-20-21, autor, vereador, pastor Jair Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se se existe a possibilidade de asfaltar a rua Praia Grande ao lado do campo de futebol do bairro Mina do Mato, em frente à rua Clarinda, Milhore de Luca, Anaíra e Aspolina de Luca. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 194-20-21, autor, vereador, pastor Jair Alexandre, instalação de placa de indicativa de lombada na rua São Francisco do Sul, próximo ao cruzamento com a rua Jaraguá do Sul, bairro Boa Vista. Requerimento 100-20-21, autor, vereador José Paulo Ferrarese, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a seguinte informação sobre o Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, Parque Centenário. O projeto inicial do Parque Centenário contava com a criação de um lago. Qual o prazo para o início da obra? Qual o prazo para a conclusão total do parque? O requerimento está em discussão. Gostaria de discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a toda a população da nossa cidade. Construído um parque, Parque Centenário, Parque Prefeito Altair Guidi, e por sinal, é um parque muito bonito, muito agradável, as pessoas têm elogiado muito a construção desse parque, e percebemos isso, temos que ser verdadeiros do que estamos vendo, do que está acontecendo. Mas, no início, o projeto inicial tem um lago, naquele parque, que com certeza vai melhorar muito, vai chamar mais atenção ainda da população, atrair mais pessoas naquele parque, então, solicito ao governo do município se vai ser iniciada essa obra daquele lago, e também, quando vai ser concluída toda a construção, toda a obra daquele parque. o papel do vereador realmente é fiscalizar, e estamos fazendo o nosso papel, cobrar do município, cobrar do nosso gestor municipal, a execução daquilo que foi projetado. Então, seria aí, senhores vereadores, conto com o apoio, com o voto de cada um dos senhores. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 195-2021, autor, vereador Paulo Ferrarese. Recuperação da pavimentação asfáltica na rua Luiz Daró Salvador, de fronte à casa nº 8, bairro milanese. Requerimento 101-2021, autora, vereadora Giovanna Vito Mondardo. Requer ao Poder Executivo informações sobre a implementação da Lei Municipal 7.444-2019, que fixa a restrição para o exercício de cargos de comissão e de confiança no Poder Público Municipal e condenados pela prática de violência contra a mulher. Se a Lei 7.444-2019, de autoria de então vereadora Camila Nascimento, tendo sido publicada em 30 de maio de 2019 e indicando entrar em vigor nesta data, teve sua implementação regulamentada no Executivo pelo Executivo e, caso sim, qual a processualidade para fiscalizar, monitorar e garantir que condenados por violência contra a mulher não ocupem cargos de comissão ou confiança? Se existe um protocolo que contemple o objeto de lei em questão no ato da contratação de comissionados e cargos de confiança, desde quando está em uso as exigências comprabatórias para assegurar que não haja condenação por violência contra a mulher nos comissionados e cargos de confiança de incriciúma e não havendo regulamentação ou protocolo que segure o cumprimento da Lei 7.444-2019, há disposição do Poder Executivo em regulamentá-la e definir o protocolo? O requerimento está em discussão. Sr. Presidente, gostaria de discutir com a palavra a vereadora Giovanna Mondal. Nobres colegas, gostaria de chamar a atenção para esse requerimento, levando em consideração que a gente tem principalmente dúvidas sobre a boa aplicação de muitas leis aqui no município e por isso eu gostaria dessas informações vindas do Executivo para que a gente possa garantir não somente porque esse é o mês da mulher mas garantir a boa aplicação das nossas leis. Por isso saliento e quero chamar mais uma vez a atenção de todos e pedir com muita humildade a aprovação desse requerimento que tem como objetivo garantir a aplicação da lei e que vá de encontro em combater autores de violência em cargos comissionados aqui do nosso município. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 196-2021 autor vereador José Paulo Ferrarese reposição de tampa de boca de lobo localizado na avenida Luiz Lazarim esquina com a rua São Francisco do Sul bairro Vila Floresta. Indicação 197-2021 autor vereador Toninho da Saúde roçada de vegetação e corte de grama em torno do campo de futebol de areia bem como reparos e revitalização pintura e concerto nos aparelhos de academia ao ar livre ambos localizados no bairro Cristo Redentor. Indicação 198-2021 autor vereador Miguel Pierini pavimentação na rua Írio Bianchini localizada na Vila Macarine. Requerimento 102-2021 autor vereador pastor Jair Alexandre realização de audiência pública virtual devido às restrições legais com a finalidade de inclusão do Maio Laranja no calendário oficial do município de eventos e datas comemorativas. Também se discutirá a campanha Maio Laranja e o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes tornando o mês de maio um mês de debate e atividades para conscientização prevenção orientação e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. A audiência pública virtual será quinta-feira de abril de 2021 às 18h com a participação e convite a toda a sociedade e realizada através do sistema de ferramentas da internet da Câmara Municipal. O requerimento está em discussão. Sr. Presidente com a palavra o vereador Jair. Sr. Presidente eu estive em reunião com o secretário Acelio e com a Ana Lousa a respeito deste projeto que nós pretendemos colocar primeiro em audiência pública para colocar trazer para o mês de maio dia 18 de maio é o dia onde se traz consciência a respeito da violência quanto quanto as crianças e os adolescentes. Então a gente quer tornar o mês de maio principalmente aquela semana trabalhar firme para que é uma situação difícil que a gente observa que nessa pandemia toda Sr. Presidente as crianças são as mais que apresentam principalmente antes da ida às escolas elas estavam sofrendo violência violência doméstica violência física violência sexual o índice nessa pandemia aumentou muito nos lares quem deveria de proteger quem deveria cuidar das crianças são os que mais agridem os que mais violentam que são os próprios pais padrasto tio irmão enfim e a gente quer trabalhar com a sociedade em Criciúma para que a gente possa trazer uma consciência maior nós com certeza vai ser voltado hoje a questão das mulheres né vítimas né e nós também queremos no mês de maio trazer essa matéria e colocar no calendário oficial do município para debater para diminuir se possível diminuir o bom seria eliminar né esse tipo de agressão às crianças e aos adolescentes senhor presidente peço o apoio de todos aí para nós aprovarmos esse requerimento e fazer uma audiência aí e trazer algo bom para as nossas crianças para os nossos adolescentes era isso senhor presidente sua excelência informar a vossa excelência que terá que ser às 19 horas pelo regimento interno no artigo 213 tá ok pode ser tranquilo tá ok o requerimento continua em discussão não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação favorável se permaneça como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade requerimento 103 20 21 autor vereador júlio césar kaminsky envio de expediente ao chefe do poder executivo municipal solicitando cópia do contrato de dispensa da licitação número 025 fms 20 21 bem como descrição de todos os serviços a serem realizados nesse contrato e os valores individuais encaminhar uma prestação de contas de todo o serviço prestado durante o período do contrato a ser fornecido a cada 30 dias requer ainda a data de instalação das 20 UTIs que estão previstas nesse contrato o requerimento está em discussão senhor presidente com a palavra tema que leva ao estado de calamidade obviamente que as contratações que tiver associada acaba sendo realizada por dispensa de licitação conforme o presenho prevê a 866 no entanto é importante a gente fazer todo o acompanhamento saber quando serão instaladas a princípio a gente está vendo que está acompanhando as informações deve ser 10 deve ser instalado 10 leitos na realidade de UTI e oportunamente os demais com a parceria do governo federal junto com o consórcio é claro que a gente tem essa informação mas o acompanhamento é importante mais do que nunca saber quando nós teremos essas 10 primeiras UTIs já em funcionamento em decorrência exatamente da necessidade que estamos tendo citado inclusive no horário político de alguns vereadores da preocupação enfim também sou totalmente contrário a qualquer forma de lockdown mas também temos que estar preparados dando condições para que as pessoas que eventualmente necessitem se já não bastasse a quantidade de pessoas que aguardam por um leito de UTI não é verdade? Então é claro que nós já estamos preparando também um acompanhamento desses trabalhos para que as pessoas possam ser efetivamente atendidas Sr. Presidente muito obrigado eu peço a aprovação de todos os vereadores e vereadoras muito obrigado Muito bem o requerimento continua em discussão Sr. Presidente Quem vai discutir? Nicola Governador Nicola com a palavra Sr. Presidente nobres colegas quero parabenizar o vereador Kaminsky pelo requerimento solicitando essas informações é bem importante mesmo toda dispensa de licitação é importante a gente estar acompanhando mesmo mas é destacando também lamentando a postura do governo do estado do governador Moisés do secretário André Mota Ribeiro que estão transferindo para o município de Cunciluma e para os municípios uma responsabilidade que deveria ser do estado no momento em que o estado anuncia o maior lucro da história do estado de Santa Catarina um lucro absurdo no recolhimento de impostos o secretário por favor se atém ao requerimento por favor sim mas é sobre o requerimento presidente dia 23 de fevereiro o secretário André Mota Ribeiro veio a Criciúma e pediu o apoio dos prefeitos nessa na alocação de UTI em montagens de UTI dizendo que o estado não conseguiria passar mais do que R$ 1.600 por leito de UTI e clamando o apoio dos municípios em relação a isso o secretário da sede o prefeito salvar os secretários da região fizeram isso e todo o procedimento com certeza no requerimento vai ser explicado também então quero parabenizar o vereador Kaminski pelo pedido as informações até agora que a gente tem é justamente que cada leito está saindo R$ 2.963 um valor que se a gente for analisar com o mercado é algo realmente abaixo do mercado e o restante além do R$ 1.600 que o estado está pagando vai ser custeado pelos municípios coisa que é algo muito raro de acontecer e algo muito raro que está acontecendo durante essa pandemia então vai ser importante esse requerimento parabenizar o vereador Kaminski e lamentar a postura do governador Moisés do secretário André Mota Ribeiro Vossa Excelência pode fazer de maneira de requerimento com relação ao governo do estado o requerimento a votação que vai ser colocada em pauta das UTIs e o contrato do Fundo Municipal de Saúde o requerimento continua em discussão não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação favorável se permaneça como estão os contrários se manifesta aprovado por unanimidade indicação 199 2021 autor vereador Júlio César Kaminski reparos e colocação de grades e proteção nas bocas de lobo localizado nas ruas Luiz João Milanês bairro Recanto Verde indicação 221 autor vereador Júlio Caminski limpeza e roçada de vegetação em toda a extensão da rua Luiz Neto bairro Recanto Verde indicação 201 2021 autor vereador Júlio Caminski reparos na boca de lobo localizado na rua imigrante de Luca de fronte a pai bairro Pinheirinho Terminado o grande expediente passamos para a ordem do dia solicito aos senhores vereadores a confirmação do coro vereador Antônio Manuel presente presente vereador Toninho da Saúde presente presente vereador Daniel Antunes presente presente vereadora Giovanna Zanetti presente presente vereadora Giovanna Mondardo presente presente vereador Jair Alexandre presente presente vereador Paulo Ferrarezi presente presente vereador Joalês de Jesus presente presente vereador Júlio Caminski presente presente vereador Manoel Rosencki presente presente vereador Márcio Darós presente presente vereador Miguel Pierini Miguel presente presente vereador Nicola Martins presente presente vereador Obadias Benones presente vereadora Roseli de Luca presente presente vereador Salésio Lima presente presente em única discussão e votação a moção de apoio número 002 barra 21 de autoria do vereador Nicola Martins em apoio ao PL 2735 barra 2020 de autoria do deputado federal Ricardo Guidi PSD Santa Catarina que institui o programa que institui o programa extraordinário de regularização fundiária tributária desculpe regularização tributária solicito ao senhor secretário que faça leitura da matéria excelentíssimo senhor presidente senhores vereadores e vereadoras requer-se a mesa ouvindo o plenário na forma regimental o envio de expediente à Câmara dos Deputados da presente moção de apoio ao projeto PL 2735 barra 2020 de autoria do deputado federal Ricardo Guidi PSD Santa Catarina que institui o programa extraordinário de regularização tributária da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em decorrência do estado da calamidade pública pela pandemia de covid-19 o referido projeto de lei também é conhecido como refiscovid e é de suma importância para a sobrevivência de migros e pequenos empresários afetados pela covid em especial dos setores de eventos e gastronomia altamente afetados pelas medidas de enfrentamento à pandemia a regularização tributária auxiliará na manutenção de milhares de empregos e dará fôlego na retomada do setor de serviços no Brasil responsável por quase 70% do PIB brasileiro esta moção também pede aos nobres deputados federais agilidade nesta importância matéria importante matéria ante ao exposto ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais requeremos pelo disposto que fique constatado na ata desta sessão legislativa moção de apoio a PL 2735 barra 2020 de autoria do deputado federal Ricardo Gui de PSD Santa Catarina que institui o programa extraordinário de regularização tributária da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em decorrência do estado da calamidade pública pela pandemia Covid-19 salão de sessões 3 de março de 2021 vereador Nicola Martins a moção está em discussão discutir seu presidente com a palavra vereador Nicola Martins novamente boa tarde presidente secretário novos colegas essa moção ela surge de uma conversa que nós tivemos na semana passada o vereador presidente Arleu inclusive esteve presente o setor de eventos e o setor de gastronomia lá no Salão Ouro Negro na Prefeitura de Criciúma no Paço Municipal onde eles reportaram a nós todo o problema que eles estão vivendo com a pandemia e o presidente Arleu até destacou boa parte disso no seu horário político de forma bastante contundente os impactos da pandemia estão sendo sentidos por todos mas o setor de serviços ele principalmente está sentindo isso o setor de serviços ele é responsável por 70% do PIB do Brasil e um PIB que no ano passado caiu 4,1% de acordo com os dados que foram passados para nós no ano passado e nessa reunião na semana passada a gente percebeu a quantidade de empregos que estão sendo perdidos na cidade de Criciúma quantidade de estabelecimentos que estão prestes a fechar e quando o deputado Ricardo Guidi apresentou que muito honra a cidade de Criciúma o deputado Ricardo Guidi apresentou o PM 2735 de 2020 ele é um respiro para o setor de eventos ele é um respiro para todos os empresários os micro e pequenos empresários do Brasil o refis ele é muito importante ele é essencial nesse momento e por isso essa moção de apoio que pode ser algo muito pequeno para a Câmara dos Deputados a moção de uma Câmara de Vereadores lá do interior de Santa Catarina mas que no momento que a gente começar a ganha-força o vereador Davi Nazário e Sara já tem vontade de protocolar a mesma moção outros vereadores também tem vontade de protocolar a mesma moção nas suas casas legislativas isso vai mostrando a nossa preocupação com a sobrevivência dos setores do setor de serviços e nesse caso do setor de gastronomia e do setor de eventos na segunda-feira como bem destacou o vereador pastor Jair no dia de ontem eu provoquei o senador Jorginho Melo uma reunião em que participou a Jaqueline Bax do Convention Bureau o Joster Fávero da Via Gastronômica e nessa reunião a gente pediu para o senador Jorginho Melo uma intervenção junto ao Ministério da Economia no adiamento do início de pagamento do Pronamp do ano passado que estava começando a vencer agora a carência para início de pagamento e fiquei muito feliz quando no dia de hoje eu recebi uma notícia em que diz Pronamp tem prazo de carência ampliado em três meses e o Ministério da Economia adiou em três meses a pedido do senador Jorginho Melo então agradecer também publicamente o senador Jorginho Melo por estar ajudando o setor e esse refis do deputado Ricardo Guidi que está agora na CCJ da Câmara dos Deputados ele é bastante importante para poder ampliar além disso também tem o projeto 5638 de 2020 que socorra o setor de eventos e que foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada agora está no Senado e a gente também pediu para o senador Jorginho Melo uma atenção a esse PL 5638 até peço ao vereador Miguel Perini que entre em contato com o senador Espirito Amin ao vereador Paulo Ferrarese com o senador Dario Berger que são dos seus partidos para pedirem o apoio a esse PL 5638 2020 e para incluir o setor de gastronomia porque ele não está incluído nesse PL que está no Senado agora e que trata do setor de eventos e turismo como um todo e se a gente for analisar a nossa região presidente é uma região em que a gastronomia faz parte do turismo a gastronomia é inteiramente ligada ao setor de turismo então acrescentar nesse PL que já está no Senado o setor de turismo também e pedir o apoio dos nobres colegas a essa moção de apoio ao PL 2735 2020 do deputado Ricardo Guidi que é um refis e que aí não é só para o setor de eventos é um refis para todas as empresas brasileiras que estão sofrendo demais nessa pandemia pode ser pouco mas no todo unindo ganhando força a gente vai conseguir chegar lá na Câmara dos Deputados e auxiliar o deputado nessa missão obrigado presidente a moção continua em discussão não havendo mais quem queira discutir está em votação como vota o vereador Antônio Manuel favorável a favor vereador Torinho da Saúde favorável a favor vereadora Leuda Silveira a favor vereador Daniel Antunes a favor a favor vereadora Giovana Zanetti a favor a favor vereadora Giovana Mondardo a favor a favor vereador Jair Alexandre favorável seu presidente a favor vereador Paulo Ferrarese a favor a favor vereador Juarez de Jesus a favor a favor vereador Júlio Kaminski a favor a favor vereador Manuel Rosseck favorável a favor vereador Márcio Darós favorável a favor vereador Miguel Pierini a favor a favor vereador Nicola Martins favorável a favor vereador Obadias favorável a favor vereadora Roseli de Luca a favor a favor vereador Salézio Lima a favor a favor a moção foi aprovada por unanimidade em única discussão votação projeto de lei do Poder Executivo PS005 barra 21 encaminhado pelo Prefeito Municipal que autoriza o Poder Executivo a ceder mediante termo de sessão de uso ou espaço público que identifica para uso da Caixa Econômica Federal SEF e da outras providências trata-se de imóvel comercial localizado na rua Domênico Sônico 542 Passos Municipal Marcos Rovares a Comissão de Constituição Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade as comissões de obras de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhamento ao plenário em discussão o projeto não havendo quem queira discutir discutir o projeto está em votação com voto vereador Antônio Manuel favorável a favor com voto vereador Toninho da Saúde favorável a favor vereador Aleu da Silveira eu não voto nos PS vereador Daniel Tunis a favor a favor vereadora Giovana Zanetti favorável a favor vereador Giovana Mondardo a favor a favor vereador Jair Alexandre favorável a favor vereador Paulo Ferrarese a favor a favor vereador Juarez de Jesus a favor a favor vereador Júlio Kaminski a favor presidente a favor vereador Manoel Hosenk a favor a favor vereador Márcio Daraus a favor a favor vereador Miguel Perini a favor a favor vereador Nicola Martins a favor a favor vereador Obadias a favor vereadora Roseli De Luca a favor a favor vereador Salésio Lima a favor presidente a favor o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar do poder executivo número PLC PE 003 barra 21 de autoria do prefeito municipal que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifique de outras providências trata-se da rua José Giasse a comissão de constituição justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade as comissões de obras educação fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando a matéria ao plenário em discussão o projeto não havendo quem queira discutir o projeto está em votação como vota o vereador Antônio Manuel favorável a favor vereador Torinho da Saúde favorável a favor vereador Arleu da Silveira a favor vereador Daniel Antunes a favor a favor vereadora Giovanna Zanetti a favor a favor vereadora Giovanna Mondardo favorável a favor vereador Jair Alexandre a favor a favor vereador Paulo Ferrarese a favor a favor vereador Juarez de Jesus a favor a favor vereador Júlio Kaminski a favor a favor vereador Manuel Rosencki favor a favor vereador Marcio Darós a favor a favor vereador Miguel Pierini a favor a favor vereador Nicola Martins adorado a favor vereador Obadias a favor vereadora Roseli De Luca a favor a favor vereador Salésio Lima a favor presidente a favor o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar do poder executivo PLCPE 00421 de autoria do prefeito municipal que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e da outras providências trata-se da rodovia Leonardo Bialec bairro linha Batista a comissão de constituição justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade as comissões de obras de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando a matéria ao plenário o projeto está em discussão não havendo quem queira discutir o projeto está em votação como vota o vereador Antônio Manuel favorável a favor vereador Torinho da Saúde favorável a favor vereador Arleuda Silveira a favor vereador Daniel Antunes a favor a favor vereadora Giovana Zanetti a favor a favor ok vereadora Giovana Mondardo a favor a favor vereador Jair Alexandre favorável a favor vereador Paulo Ferrarezi a favor a favor vereador Juarez de Jesus a favor a favor vereador Júlio Kaminsky favorável a favor vereador Manuel Hussein favorável a favor vereador Márcio da Roça favorável a favor vereador Miguel Pierini a favor a favor vereador Nicolas Martins favorável a favor vereador Obadias a favor vereadora Roseli Deluca favorável a favor vereador Celécio Lima favor presidente O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo PLC P.E.005-21, de autoria do Prefeito Municipal, que corrige o zoneamento dos sólidos nas áreas que especifica e da outras providências. Trata-se da área localizada no Morro Sequinel. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria ao plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereador Antônio Manuel. Adorável. A favor, vereador Toninho da Saúde. Favorável. A favor, vereadora Leuda Silveira. A favor. Vereador Daniel Antunes. A favor. A favor, vereadora Giovana Zanetti. A favor. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor. A favor, vereador Jair Alexandre. Favorável. A favor, vereador Paulo Ferrarese. Favorável. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, presidente. A favor, vereador Manuel Rosencki. Favorável. A favor, vereador Márcio Darós. Favorável. A favor, vereador Miguel Pierini. Favorável. A favor, vereador Nicola Martins. Favorável. A favor, vereador Obadias Benones. Favorável. A favor, vereadora Roseli De Luca. Favor. A favor, vereador Salésio Lima. A favor, presidente. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo PLC-PE006-21, de autoria do Prefeito Municipal, que corrija o zoneamento do solo nas áreas que especificam e da outras providências. Trata-se do lotamento residencial Três Figueiras, localizado na rua Itália Gobo, D'Agostin, bairro D'Agostin. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para o plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. Favor, vereador Toninho da Saúde. Favorável. A favor, vereador Aleuda Silveira. A favor, vereador Daniel Antunes. Favor. A favor, vereadora Giovana Zanetti. Favorável. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor. A favor, vereador Jair Alexandre. Favorável. A favor, vereador Paulo Ferrarese. A favor. A favor, vereador Juarez de Jesus. A favor. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, presidente. A favor, vereador Manuel Roussenki. Favorável. A favor, vereador Márcio Darós. Favorável. A favor, vereador Miguel Perini. Favorável. A favor, vereador Nicola Martins. Favorável. A favor, vereador Obadias Menones. Favorável. A favor, vereadora Roseli de Luca. A favor. A favor, vereador Salézio Lima. A favor, presidente. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação ao projeto de lei complementar do Poder Executivo PLCPE 007-21, de autoria do Prefeito Municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. Áreas localizadas nas ruas Valentim Pisete e Hermógenes Maurício. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras de educação e fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando a matéria ao plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. A favor, vereador Torinho da Saúde. Favorável. A favor, vereadora Lilda Silveira. A favor, vereador Daniel Tunis. A favor. A favor, vereadora Giovana Zanetti. Favorável. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor. A favor, vereador Jair Alexandre. A favor. A favor, vereador Paulo Ferrarese. A favor. A favor, vereador Juarez Jesus. Favorável. A favor, vereador Júlio Kaminski. Favorável, presidente. A favor, vereador Manuel Rossecki. Vereador Manuel Rossecki. Oi, favorável. A favor, vereador Márcio Darós. Favorável. A favor, vereador Miguel Pierini. Favorável. A favor, vereador Nicola Martins. Favorável. A favor, vereadora Abadias Benones. Favorável. A favor, vereadora Roseli De Luca. A favor. A favor, vereador Salésio Lima. A favor, presidente. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL001-21, de autoria da vereadora Giovanna Mondardo, que institui o Programa de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Intrafamiliar, que dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência domésticas e grupos reflexivos de homens e de outras providências. O projeto recebeu um substitutivo global, o qual foi aprovado em parecer de legalidade e constitucionalidade pela CCJ, aprovado nas comissões de obras, de educação e de fiscalização, e finalmente encaminhado para deliberação em plenário. Em discussão, o substitutivo global. Senhor presidente, gostaria de discutir o substitutivo? Com a palavra, a vereadora Giovanna Mondardo. Muito obrigada. Mais uma vez, gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar os novos vereadores e, diante do nosso substitutivo que apresentei nas últimas semanas, um projeto que tem tramitado na casa por um clamor popular, por uma necessidade pública e por uma necessidade de compreensão da vida das mulheres ser também prioridade para o nosso município. Foi uma criação, uma construção bastante coletiva desse nosso substitutivo, inclusive, também do programa anterior citado pelo presidente, que nada mais trata sobre a adequação do município à lei Maria da Penha, que trata sobre também economia ao município, que trata sobre compreender que a vida das mulheres passa por falar de emprego, passa por falar de renda, passa por falar de educação e também segurança pública. Antes de discutir qualquer uma dessas independências financeiras que podemos e precisamos criar para as mulheres, precisamos garantir as nossas vidas. E, por isso, apresentei esse substitutivo que foi construído com a OAB, com o Ministério Público, com a UFSC, com a Unesc, com tantas outras entidades como a Polícia Militar, através da Rede Catarina, aqui também representada pela soldada Rafaela e também pelo Coronel Fraga, também o Tenente Coronel Dmitry, que estiveram presentes nas nossas reuniões de articulação e de apresentação também desse nosso projeto, que tem como objetivo garantir a vida das mulheres, garantir o atendimento psicológico, social e também jurídico. Mais do que isso, ele também prevê a possibilidade de criação de um programa lá na frente, se assim o executivo entender como necessário, que é para ir na raiz do problema, combater a violência com os homens autores de violência, evitar a reincidência. Esse tipo de programa, por exemplo, presidente, tem dados que representam que 80% dos casos de violência doméstica são extinguidos após os homens participarem desses grupos, tanto quanto, principalmente, evitar que essa transmissão geracional da violência também aconteça, não só de pais para filhos, mas também de relacionamentos para relacionamentos, ou seja, resolver os conflitos. Por isso, eu gostaria de falar que esse substitutivo também passou por todas as comissões, como o presidente já citou, teve um parecer muito importante do vereador Juarez, inclusive citando a competência que, enquanto vereadores, temos como objetivo, criar bons projetos, adequar o município, oferecer a oportunidade também de economia, mas principalmente de boas políticas públicas, baseadas em evidência. Por isso, peço o apoio dos estimados vereadores aqui presentes, para que a gente possa não nos deixar levar pela imaturidade política de um ou outro, mas sim aprovar um projeto que defende a vida das mulheres. porque não temos compromisso maior do que criar condições possíveis de sobrevivência e de viver na cidade que a gente mora, porque uma cidade boa para as mulheres é uma cidade boa para todos. Muito obrigada. Muito bem. Sr. Presidente, eu gostaria de manifestar o vereador Júlio Caminhos, com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a vereadora Giovanna Maldardo pela perseverança, porque inicialmente o projeto, ele tinha um parecer e ela muito sensivelmente, ela foi adaptando o projeto, não na realidade, mas com a possibilidade de obter a aprovação da casa, opinativamente falando do jurídico e consequentemente também tramitar pelas demais casas e obter do próprio CCJ a sua aprovação. Eu acho que essa sensibilidade mostra a importância que ela deu para o projeto, o envolvimento que ela teve, aliás, foi elogiada pelo Tenente Coronel Dmitry naquela ocasião que esteve transferindo praticamente um cargo, contando o seu trabalho, então eu gostaria de cumprimentá-la. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós precisamos evoluir muito em relação ao combate à violência e mais do que nunca é algo inadmissível o que acontece hoje em relação às violências, inclusive a questão da violência da mulher doméstica e que nesse período de pandemia a gente tem visto estatísticas tratando dessa questão e que o fato das pessoas estarem mais em casa tem se agravado bastante a questão da violência doméstica em se tratando especificamente da mulher. Então, vereadora Giovanna, parabéns pela sua sensibilidade, eu acho que mais do que nunca é muito importante tratarmos a matéria e a Casa Legislativa ela é o ponto para se fazer esses debates. Eu penso que independente de qualquer situação, das opiniões ou mesmo das questões legais ou não, mas a Casa Legislativa ela precisa provocar o debate, a Casa Legislativa ela precisa provocar o próprio poder judiciário na análise das legalidades e constitucionalidades que parte exatamente o debate da Casa Legislativa, do Parlamento. Então, mais do que nunca, quando a gente fala em independência de poderes e harmonia, nós estamos tratando que a convivência tem que ser pacífica, agora a independência ela tem que ser respeitada e independente de qualquer opinião contrária, nós precisamos estar fomentando o debate mesmo nas questões já definidas, já julgadas, porque está provado inclusive nas últimas decisões, que independente de decisões anteriores, elas podem ser revisadas e ter novos posicionamentos. Parabéns mais uma vez, tenha o apoio, não tenha dúvida disso. Muito bem, o substitutivo global continua em discussão. Sr. Presidente. Com a palavra o vereador Jair. Desculpa, Manoel Rosem. Está com a voz parecida do Jair, excelência, desculpa. Temos alguma coisa em comum, vereador Jair. Então, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, você que nos assiste aí de casa, eu queria cumprimentar a Giovana, a vereadora Giovana, porque tratar da violência contra a mulher não é só tratar da violência contra a mulher, mas é tratar da violência contra as crianças, os nossos filhos que estão em casa acompanhando tudo isso, convivendo com tudo isso, e isso com certeza atrapalha muito o desenvolvimento psicoemocional dessas crianças. e vai resultar num adulto problemático, com certeza, e com dificuldades de relacionamento também. Portanto, Giovana, parabéns. Vamos junto aí que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Muito bem. O substitutivo global continua em discussão. Sr. Presidente... Governador Paulo, com a palavra. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, toda a nossa população, Queria, em primeiro lugar, parabenizar a vereadora Giovana por esse projeto tão importante em defesa das mulheres que sofrem violência doméstica em nossa cidade. E falou muito bem, vereador Manuel, que quando a mulher sofre violência, toda a família é violentada também. Principalmente as crianças, que acompanham. Acompanham o pai e a mãe, e que têm um carinho especial, principalmente pela mãe, porque a mãe é tudo dentro da nossa casa, né? Então, não tenha dúvida que isso vai contribuir muito. Esperamos que nossos gestores municipais, a vereadora Giovana construiu muito bem, né? Discutindo muito bem com todas as nossas entidades municipais. Acreditamos que seja colocado em prática e realmente venha dar um resultado positivo à nossa população, às mulheres que estão no preciso. Parabéns. Uma parte aí, Paulo. Você dá parte, sim, vereador Jair. Aproveitar o teu tempo e também parabenizar a Giovana Moldardo ali. Sem dúvida nenhuma, a violência contra a mulher nesse período de pandemia cresceu muito, e é importante a denúncia, né? Denunciar, não só a mulher que está sofrendo, a família que está sofrendo, as pessoas que estão em volta, não proteger aquele que agride, aquele que violenta, né? Seja violência física ou sexual, que realmente as pessoas possam ter essa consciência de denunciar, não encobertar nada, mas denunciar mesmo. Até porque se não denunciar, mantém encoberto, a pessoa fez uma vez, vai continuar fazendo sempre. Então, parabenizo aí a vereadora por esse excelente projeto. Obrigado, Paulo. Vereador. Obrigado, vereador Pastor Jair, pela contribuição. Realmente, precisamos denunciar, sim. Esse é o papel da nossa sociedade. Não podemos permitir que as mulheres continuem sofrendo, continuem sendo violentadas por algum cidadão que eu não respeito. Seria isso, mas muito obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Lembrando que nos PLs, o vereador presidente não vota. Por isso, quero cumprimentar a vereadora Giovanna Bondari, dar os parabéns a ela. Vereador Antônio Manuel. Favorável. A favor, vereador Toninho da Saúde. Favorável. A favor, vereador Daniel Antunes. A favor. A favor, vereadora Giovanna Zanetti. A favor. A favor, vereadora Giovanna Mondardo. A favor. A favor, vereador Jair Alexandre. Favorável, senhor presidente. A favor, vereador Paulo Ferrarese. Favorável, senhor presidente. A favor, vereador Juarez Jesus. Favorável. A favor, vereador Júlio Kaminski. Favorável. A favor, vereador Manuel Rosenk. Com certeza, senhor presidente. Favorável, sim. A favor, vereador Márcio Darós. Favorável. A favor, vereador Miguel Pierini. Favorável. A favor, vereador Nicola Martins. Favorável, presidente. A favor, vereadora Obadias Benones. Favorável. A favor, vereadora Roseli De Luca. Favorável, presidente. A favor, vereador Salégio Lima. Favor, presidente. A favor. O artigo do Regimento Interno 173, onde diz que a presidência não vota em PL. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação ao projeto de lei do Poder Legislativo nº PL002-21, de autoria do vereador Jair Alexandre, que declara de utilidade pública o CADAPT, Convenção Assembleia de Deus, Avivamento Pleno. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria ao plenário, em discussão ao projeto. Senhor presidente, só rapidinho. Com a palavra, vereador Pastor Jair. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, eu fui procurado, então, por esse pastor Simon, que tem essa associação desde 2004. E ele procura assistir, dar assistência espiritual a essas igrejas, aos pastores, assessoria contábil, assessoria jurídica, né? E ele nos procurou, então, pra tornar essa associação, o CADAPT, como utilidade pública. Sem dúvida nenhuma, ele tem feito um trabalho no meio evangélico de excelência mesmo, assistindo, regularizando as igrejas de menor porte, com Alvará, com Alvará do Bombeiro, enfim, legalizando toda essa situação do prédio. E também, no lado jurídico, assistindo as pessoas ali, os membros, os fiéis dessa igreja também, uma questão tudo com um valor mais, é baixo, né? No sentido de dar assistência aos membros, aos fiéis dessas igrejas. Então, solicito aos demais vereadores aí a aprovação desse projeto, que é, pra essa associação, muito importante de utilidade pública. É isso, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Novamente, o artigo 173 faz com que o presidente não vote em PL, mas se votasse, votaria favorável, tanto no projeto da vereadora Giovana Mondardo, quanto do vereador Jair. Vereador Antônio Manuel, como vota? Favorável. A favor, vereador Toninho da Saúde? Favorável. A favor, vereador Daniel Antunes? A favor. A favor, vereadora Giovana Zanetti? A favor. A favor, vereadora Giovana Mondardo? A favor. A favor, vereador Jair Alexandre? Favorável, senhor presidente. A favor, vereador Paulo Ferrarese? Favorável, senhor presidente. A favor, vereador Juarez de Jesus? A favor. A favor, vereador Júlio Kaminski? Favor. A favor, vereador Manuel Hussegui? Favor. A favor, vereador Márcio Darós? Favorável. A favor, vereador Miguel Pierini? A favor. A favor, vereador Nicola Martins? A favor, vereador. A favor, vereador Obadias Menonis? A favor. A favor, vereadora Roseli de Luca? A favor. A favor, vereador Salésio Lima? A favor. A favor, o projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima, no dia 15 de março, segunda-feira, de maneira remota, em horário regimental. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Forte abraço e obrigado pela compressão da maneira como está ocorrendo as sessões. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.